Um recepcionista de hotel agredido foi agredido por cliente que se negava a cumprir as normas de segurança para combater o novo coronavírus. O agressor aguarda próximo ao balcão, o trabalhador informou que ele precisava aferir a temperatura e o cliente se irritou. Ele arremessou, como você viu ali, objetos do recepcionista que tentou se defender. Em seguida, ele partiu para cima do funcionário, então além de jogar objetos, ainda partiu para cima do funcionário. Eles trocam socos e o hotel vira um verdadeiro ringue de boxe. A situação só é controlada quando a namorada do agressor aparece. O casal depois vai embora de carro. O advogado do cliente informou que ele foi agredido verbalmente e sofreu discriminação. O caso aconteceu em Belo Horizonte, capital mineira, né? Então é bom apurar direitinho para ver se houve xingamento por parte desse atendente do hotel. Será que houve mesmo discriminação ou foi apenas uma justificativa para algo que é injustificável, né? Que é essa agressão covarde contra esse recepcionista. Você viu, jogou os objetos, partiu para cima, olha lá, trocaram os socos. No final, ele apanhou também do recepcionista, hein? O recepcionista não deixou barato não, falou. Ah, é, é, apanhei uma, duas, três, quatro vezes, você não vai parar? Ah, recepcionista saiu levando vantagem, hein? E você vê que a moça do cara, a namorada dele, ó, afastou, falou. Ô, amor, vem pra cá, para com isso. Pra você ver como que é importante a sabedoria da mulher no relacionamento. Ela pode tanto piorar uma situação como reverter positivamente, tá? Então tá aí, ó, momento exato ali, você vê. O cara tava cumprindo normas, né? Como em maioria dos lugares que a gente chega hoje, eles tão lá, aferindo a temperatura. E é algo até pra prevenção, até pra própria saúde do cara, né? Mas ele falou, não, quero saber de medir temperatura, não, vai colocar o termômetro na tua mãe. Começou a agredir o cara, né, verbalmente. Depois partiu pra agressão. Você vê que em nenhum momento o recepcionista esboçou a agressão. Tava quietinho ali no balcão, só deu orientação, o cara se irritou e foi pra cima do recepcionista. Do que tem a gente mostrado aqui, de recepcionista, de porteiro em prédio, recebendo xingamento, recebendo agressão. A gente já mostrou aqui vários casos. Os caras não concordam com as normas? Pega tuas coisas e muda, meu filho. Não concordou com as normas do hotel? Pega tuas coisinhas e vai embora. Não gostou do atendimento que recebeu? Vai procurar outro hotel. Não gostou das normas do teu condomínio? Pega, vai comprar um sítio, uma casa, lá você faz da tua casa, do teu sítio, o que você bem entender, tá? Quer ligar som alto, liga e tal, porque condomínio tem norma e tem que ser cumprida.